É fogo papai! Olá meu irmão, minha irmã, a Pai de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Eu sou Razen Silva e quero meditar com você hoje um trecho do livro de João, no capítulo 21, versículo 7. Vamos pegar o versículo 7. João, capítulo 21, versículo 7. Vai dizer assim ó. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, singiu-se com uma tônica porque estava nu e lançou-se as águas. É aí que eu quero tocar no assunto com você. Olha só, eu quero que você pense comigo sobre a pessoa de Pedro. Pedro, um grande amigo de Jesus, que tinha um negado, disse que não tinha conhecido Jesus, que não conhecia Jesus, mas por dentro aquilo machucou, machucou o Pedro. Ele não viu o seu amigo sendo morto, ele não viu o seu amigo carregando a cruz, ele não viu o seu amigo ressuscitar. Ressuscitado, ele não tinha visto. A mulher Maria Madalena tinha chegado com a notícia que Jesus ressuscitou, mas ele correu para o túmulo e não viu. Eu quero que você pense nesse amigo, que pode ser eu e pode ser você, que por muito tempo caminhou com Jesus, mas o negou em algum momento. E isso dói no coração da gente, dói negar Jesus. E o trecho fala justamente isso, que João reconheceu a voz de Jesus, mas Pedro, ele lançou-se ao mar e foi encontrar-se com seu grande amigo. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer com você agora o seguinte, imagine o abraço de Pedro na margem do rio, ali com Jesus. O quanto aquele abraço não foi um abraço de cura, o quanto ele deve ter chorado nos ombros do mestre. Assim como eu e você também estamos precisando muitas vezes nos reencontrar com Jesus. E foi através desse trecho que eu e minha esposa Gessilange Silva fizemos uma canção chamada Reencontro, que fala justamente disso, desse encontro do amigo, que por muitas vezes nós o traímos, nós o negamos, mas ele sempre está pronto de um reencontro conosco. Amém? Quando você foi embora, meu coração abrão doou. E sem sentir sua falta, não sou mais o mesmo, sem você, sem você. E sem sentir sua falta, não sou mais o mesmo, sem você. Sem sentir sua falta, não sou mais o mesmo, sem você. Dentro de mim, tudo é paz, pois estás aqui. Me jogo no mar, sem medo de amar, pois com o amado eu vou me encontrar. E te dizer que já não sei viver sem você. Que essa canção nos ajuda sempre a lembrar que temos um reencontro sempre com o Senhor. Ele sempre espera por cada um de nós. Amém.